Olá, muito bom dia para você que acompanha a gente agora até às 7 horas da manhã. Não se esquece que hoje você também pode participar do nosso programa mandando a sua foto aqui para o 6 horas notícia. Basta você mandar a sua foto aqui para o nosso WhatsApp e daqui a pouco você aparece no telão. E a gente já vai agora para as primeiras informações de hoje. É que o homem foi mantido em cárcere privado em Manaus porque eles queriam, na verdade, o casal queria ir, o INSS da vítima. E olha só, o Manauara vai pagar mais o imposto, é a taxa de lístio. E tem mais ainda, as ocorrências policiais da noite e madrugada ao vivo com a repórter May Chapiama. E o superintendente da SUFRAMA deve receber ainda Jair Bolsonaro em Manaus. Em uma entrevista exclusiva à TV em Tempo, o superintendente falou sobre esse e sobre outros detalhes. E o fim de semana esportivo em Manaus, além de corridas, o futebol na colina pela primeira rodada do Barrezão. Isso e muito mais você agora vai conferir aqui no 6 Horas Notícias, que já está no ar. O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo no ramal do Brasileirinho. A polícia acredita em acerto de contas. O repórter Vitor Gouveia é quem traz os detalhes. O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado lá no quilômetro 1 do ramal do Brasileirinho. Mais precisamente, num balneário Toca do Coelho. O dono desse balneário estava chegando para trabalhar, para abrir o banho, quando encontrou a vítima. Ele chamou os policiais da 3500, que foram averiguar o caso. Ao chegar lá, eles encontraram a vítima amordaçada e também estava com as mãos e os pés amarrados. E segundo informações da polícia, o corpo também apresentava sinais de tortura. Essa vítima estava com seis facadas, três nas costas, duas na costela e uma no pescoço. E até o momento, como eu falei anteriormente, ele não foi identificado. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por o exame de necrópsia e também para os possíveis parentes reconhecer o corpo. Agora, o caso deve ser elucidado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E os assaltos a ônibus continuam assustando a população de Manaus. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança Pública divulgou números que apontam uma redução nesse tipo de crime. Avenida Torquato Tapajós, sete horas da noite. Este é o local e o horário preferido dos assaltantes de ônibus. Difícil é não ter alguém que tenha testemunhado um assalto desses. Edmir, por exemplo, já foi assaltado 28 vezes. É muito perigoso, principalmente essa linha aqui, o 560, o 356, essas duas linhas aqui é terrível. E aqui onde a polícia está aqui é estratégico, porque quando eles assaltam ali, eles mandam a gente ir por aqui, por aeroporto, para cá. Ele se refere à Operação Catraca, realizada pela Polícia Militar. Alguns pontos de Manaus se tornaram locais-chave para a incidência do crime. A Operação Catraca visa justamente a inibição desses marginais. A gente não vai conseguir 100%, mas o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Nesse trecho da mesma avenida, que dá acesso ao aeroporto, muitos coletivos são desviados do itinerário. É nesse momento que os passageiros e os rodoviários são agredidos pelos criminosos. Muitas vezes tem passageiros que nem são na linha aí, que a gente já conhece que são os passageiros, né? Entram no ônibus só para roubar, cobrar, agredir motorista, agredir passageiro, agredir cobrador, entendeu? Apesar disso, a Secretaria de Segurança Pública divulgou um balanço sobre o mês de janeiro. Nele, a redução de assaltos a coletivos no mesmo período se comparado ao ano passado. Segundo a SCP, ano passado foram 259 casos de assaltos aos ônibus. Já esse ano, foram registrados pelo menos 183. Mas esses números dividem a opinião, principalmente dos usuários. A gente que pega o coletivo todo dia, que volta para casa nesse horário, a gente apoia bastante a fiscalização que eles estão fazendo. Porém, eu acho que não seria tão eficaz fazer nas avenidas principais. Por exemplo, o assaltante pode pegar lá para dentro, né? Porque a maioria dos assaltos acontece lá para dentro. Então, quase não tem policiamento para lá. Enquanto isso, as ações da polícia nos coletivos devem continuar, segundo a SCP. E as ações devem continuar mesmo, né? Porque é um absurdo você passar o dia no trabalho, aí vai cansado para casa, pega um coletivo, aí de repente passa por um assalto. E olha só, é uma situação bem complicada isso na cidade de Manaus, porque a gente tem uma média de 6 a 10 assaltos a ônibus por dia. Imagina, todo dia você sabe que você vai acordar e vai ter aí entre 6 e 10 assaltos por dia. Isso aí são dados da própria Secretaria de Segurança Pública. Agora você entra num coletivo, não sabe o que pode acontecer, se você vai ser assaltado ou não. Então, a gente realmente precisa dessa ação aí da polícia continuar realmente fazendo essas ações nas ruas de Manaus. E olha só, um homem foi morto a tiros no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. A vítima, segundo a polícia, fazia parte de uma facção criminosa. Victor Gouveia. Um cidadão identificado como Breno Lima da Silva, de 21 anos, mais conhecido como Lágrima, morreu neste campo de futebol aqui. Ele estava sentado na arquibancada quando dois homens em uma motocicleta chegaram e dispararam várias vezes contra ele. Ele foi atingido apenas com um tiro nas costas. Depois que ele foi atingido, ele saiu correndo aqui pela lateral do campo e foi para a casa dos avós, que fica um pouquinho mais ali embaixo. Ele, ainda um pouco debilitado, acabou caindo na frente da casa dos avós e morreu na hora antes de ser socorrido. Nós conversamos com alguns vizinhos aqui que comentaram que o bairro não é perigoso, que esse assassinato foi uma coisa atípica que aconteceu. Acompanhe aí a fala da vizinha. Ele já estava sendo ameaçado e é isso que acontece com o jovem que se envolve com droga, né? Era um rapaz novo e se dava bem com todo mundo aqui, mas tinha os problemas dele com outras pessoas que eram envolvidas com droga também. Aí teve um tempo que ele se afastou daqui justamente por estar sendo ameaçado. Mas ele era uma pessoa legal aqui, pelo menos com a comunidade, se bem que aqui é um bairro bem tranquilo, não é esse bicho de sete cabeças que o pessoal fala, assim, que o bairro Nova Esperança é perigoso, não, aqui é tranquilo. O Breno, que era mais conhecido como Lágrima após ser alvejado nas costas com um tiro, ele veio aqui para a casa dos avós, que fica aqui na mesma rua, um pouquinho mais para baixo, essa casa aqui, cor de rosa. Ele acabou entrando na casa, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo algumas informações da polícia, esse crime teria envolvimento com o tráfico de drogas, já que o Breno estava preso em outro município do interior do estado. que tinha chegado aqui em Manaus há pouco tempo. Então, eles acham que esse crime pode ser uma disputa daqui de facções criminosas aqui do estado. Agora, esse crime, ele vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Volto com vocês aí no estúdio. É uma situação bem complicada também. Essa situação ainda das facções criminosas acaba ceifando aí a vida de várias pessoas. E crimes cibernéticos têm crescido também aqui no Amazonas. Esta semana, uma jornalista foi vítima de hackers. Eles clonaram o chip do celular dela e passaram a mandar mensagens para os amigos da jornalista, cobrando dinheiro. O problema começou quando Kátia abriu o aplicativo de mensagens no celular. Os amigos dela começaram a receber pedidos de dinheiro para uma suposta compra de celular. A quantia? R$ 3.200,00. Foi quando eles procuraram a jornalista para saber o que estava acontecendo. Eu estou recebendo mensagem direto sua dizendo que você está precisando de uma quantidade de dinheiro. Mas você precisa desse iPhone agora mesmo? Mas por que, filha? Aí eu disse, não, eu não estou pedindo dinheiro. Depois, vieram as ameaças. A tua filha está em nosso poder, a Kátia. Então, se você não depositar agora, aí usou um termo de palavrões, agora, na minha conta, eu vou mandar ela aos pedacinhos para você. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, no ano passado foram registrados mais de 1.300 crimes cibernéticos no Amazonas. Só em janeiro deste ano, foram 87 casos registrados. Os crimes mais comuns são de ódio, intolerância, contra-honra, falsa identidade e estelionato. No Amazonas, o projeto de criação de uma delegacia especializada em crimes cibernéticos não saiu do papel. Mas a lei assegura punições com prisão e multa. Este advogado diz que a primeira ação das vítimas deve ser não apagar as provas do crime. Nós vamos fazer um rastreamento. Printa as informações, printa aquela tela, imprime isso. Tudo isso é prova documental que a gente pode juntar num processo, num eventual processo. Então, deletar informações não pode ser feito. Assim que tomar conhecimento do crime, a vítima também deve procurar um advogado, registrar boletim de ocorrência na delegacia e ainda registrar o crime em cartório, a chamada ata notarial. Depois, é esperar que a justiça seja feita. Eu quero justiça, porque é a minha imagem, tá entendendo? É a minha integridade. Amigos meus. Muito cuidado também nessa situação, quem tem aí o celular roubado. Muitas vezes, a pessoa que tem o celular roubado perde muitas informações importantes e aí aquela outra pessoa com má intenção acaba se aproveitando dessa situação. Então, é importante a gente fazer o boletim de ocorrência, nessa situação, printar também, como falou aí o especialista, porque serve de prova. Então, qualquer necessidade de procurar a polícia deve ser feita. Então, a gente já vai aproveitar agora para chamar a May Chapiama. A gente vai falar com ela ao vivo, agora trazendo aqui no telão as informações policiais do fim de semana. Mas eu já quero saber da May também como é que foi o fim de semana dela lá em Presidente Figueiredo. Sei que ela aproveitou o fim de semana lá. Bom dia para você, May. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando o programa Seis Horas Notícias nessa segunda-feira, início de semana. Juliano, meu final de semana foi muito bom. Fui até o município de Presidente Figueiredo junto com meu esposo, meu amigo querido, que também é repórter, Valdi Adriano. Fui recarregar as energias lá nas cachoeiras porque a gente precisa. Você bem sabe, né, que no nosso dia de folga a gente tenta aproveitar um pouquinho aí para descansar. Mas agora, Juliano, a gente vai para as ocorrências policiais porque ontem duas pessoas morreram vítimas de acidentes fatais. A primeira vítima foi o Marco Antônio, de 31 anos. Segundo algumas testemunhas que presenciaram esse acidente, ele estava pilotando uma motocicleta em alta velocidade e em um determinado momento ele foi atender o celular. Foi quando ele perdeu o controle, bateu em um poste e teve traumatismo crâniano e várias fraturas pelo corpo. Ele morreu no local. Já a segunda vítima foi o Edilei dos Santos, de 34 anos, que era deficiente auditivo. Ele foi atropelado por um ônibus da empresa Global Gruin, lá no bairro Gilberto Mestril, na zona leste da capital. Ele bateu a cabeça no parabrisas do coletivo e ainda chegou a ser atendido por uma equipe do SAMU, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e também morreu no local. E ontem, dois homens foram presos e um menor apreendido lá no bairro do Coroado 3, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, esses três homens são suspeitos de estarem cometendo vários assaltos ali nas proximidades do bairro Coroado 1, 2 e 3. E com eles, a polícia apreendeu dinheiro, joias, celulares e um simulacro que eles utilizavam para amedrontar as suas vítimas. O carro que o trio também utilizava para cometer esses assaltos também foi apreendido pela polícia. E lá no bairro da Compensa, o Albertson de Souza, de 31 anos, também foi preso porque os policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali na rua 7 de setembro quando eles perceberam que esse suspeito começou a ficar nervoso, estava em atitude suspeita. Os PMs pediram para fazer a abordagem. Ele tentou fugir e jogou as drogas para cima de uma residência, para o telhado de uma residência. Mas ele se deu mal porque a casa caiu para ele, né? Ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos PMs que já são bem espertos aí. Já sabem quando a pessoa está cometendo um ato ilícito. Ele foi encaminhado para o 19º DIP lá na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, onde ele foi indiciado por tráfico de drogas, está preso e vai pagar pelo seu crime e já está à disposição da Justiça. Juliano, essas foram as ocorrências policiais de hoje. Amanhã eu volto com mais notícias para deixar sempre todos os telespectadores informados e desde já eu quero desejar uma ótima semana a todos nós e a todas as pessoas que nos acompanham diariamente. Eu volto com você, Juliano, ao estúdio. Obrigado, Meisha Pema, bom trabalho para você também, para toda a sua equipe e olha só, a gente quer trazer agora uma situação para você aí de casa, além de você mandar a sua foto aqui para a gente mostrando que você já acordou e que você está acompanhando aí o 6 Horas Notícias, a gente também quer que você do seu bairro mostre os anseios da sua comunidade, manda vídeo para a gente aqui sendo um repórter aí da sua rua, do seu bairro, tá certo? E olha só, não esquece de colocar o celular deitadinho para poder a gente exibir aqui no 6 Horas Notícias. Já tem foto diretora para a gente mostrar, olha só, quem é? Kayla Neves, Kayla, bom dia para você lá do Parque São Pedro, acordadinha já acompanhando aí o 6 Horas Notícias. Vivian do Nova Cidade, bom dia para você, Vivian, bom dia a todo mundo do Nova Cidade, todo mundo ligadinho aqui no 6 Horas Notícias. Tem agora a Kátia do Novo Israel, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente lá do Novo Israel. Tem até uma arte aí, amanhecendo no 6 Horas Notícias, parabéns, um abraço a todo mundo aí do Novo Israel, zona leste da cidade de Manaus, zona norte também, todo mundo acompanhando a gente aqui no 6 Horas Notícias. Thayline e Alessandro já acordadinhos, olha só, lá do Iranduba. Um abraço, gente. E olha só, o Alessandro está sempre mandando foto para a gente, já é fã de carteirinha aqui do 6 Horas Notícias. Um abraço para todo mundo lá de Iranduba. Tem mais foto, diretora? Flávio e Elane, do Amazonino Mendes. Olha só, a Zona Norte participando. Que legal, hein? Gente, a gente vai para um breve intervalo comercial com imagens lá do Boulevard, Álvaro Maia. Na sequência, tem a Semana do Consumidor. A gente vai ter uma entrevista importante aqui com o Procon. Não sai daí, que eu volto já já. a Semana do Consumidor. A Semana do Consumidor. A Semana do Consumidor. A Semana do Consumidor.